Acho que esse vídeo não é pra entender, é só pra sentir, mas eu queria entender. Então, aqui vai a explicação do que aconteceu. Eu tava ao lado do estádio Mané Garrincha, no ginásio Nilson Nelson, gravando um vídeo sobre o show que Michael Jackson fez em Brasília. Acontece que do lado do ginásio tem um mercado, e bem na hora que eu comecei a gravar as falas, coincidentemente, começou a tocar Michael Jackson. Tô aqui, de boa, gravando um vídeo, e do nada eu tô tocando Michael Jackson ali do outro lado. Continuem as gravações e a música ainda ficou tocando. Tá tocando Michael Jackson ali, véi. Cuida pra você, don't stop, don't stop to get it, não. Durante essa gravação eu tive que lidar com o avião passando, esquecimento de roteiro, Michael J... Lounge. Falha no enquadramento e muitos erros na hora de falar. Era um sábado, era um sábado, 21 de set... Era um sábado, 21... Era um sábado, era um sábado, 21 de set... Era um sábado, 21 de set... Pela minha reação já dá pra ver que eu tava cansado de falar milhares de vezes a mesma coisa. Na hora que eu tô preparando pra dizer o texto, eu escuto. No começo eu fico meio sem entender e olho pro mercado. Tá tendo uma maratona de Michael Jackson ali, tá tocando Black or White agora. Tá me desconcentrando. Nessa hora, eu acho engraçado o fato de que eu tô gravando um vídeo sobre Michael Jackson enquanto tá tocando Michael Jackson. Era um sábado, 21 de setembro de mil... Surpreendentemente, eu não errei nada e por isso eu faço um dancinho pra comemorar e no final eu digo. Chegora foi. Eu continuo as gravações em outros lugares, contando a história de quando o Michael Jackson veio em Brasília nos anos 70 e assim que estiver pronto eu vou postar o resultado aqui. E se você, assim como eu, não teve a oportunidade de ir num show do Michael Jackson, dia 17 de junho, o Centro de Convenções Ulisses Guimarães será o palco do Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Tizer. Uma homenagem com direito a banda ao vivo, figurinos, além da guitarrista e do backing vocal originais do Michael Jackson. Simplesmente imperdível.